Uma das opções de atendimento é o profissional ir até o cliente, chamado de atendimento a domicílio ou também de atendimento home care. Mas como tudo na vida, nesse modelo de atendimento também tem os pontos positivos e os pontos negativos. Mas antes da gente ver os pontos positivos, os pontos negativos, se você trabalha atendendo a domicílio, atendendo home care, já vai listando aqui para mim os pontos positivos e os pontos negativos no comentário. Não se esqueça também de já deixar o like na vida e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrita. Eu já tentei trabalhar com esse modelo de atendimento, mas eu confesso para você que eu não me adaptei. Mas eu conheço pessoas que se adaptaram, se deram super bem e hoje nem pensam em ter clínica. Então eu já adianto, calma que tudo é relativo, nós somos pessoas diferentes. Por isso pode dar super certo para você. Agora a gente vai para a parte racional do negócio. Vamos avaliar os pontos positivos e os pontos negativos. Vamos começar por quê? Pelo ponto positivo ou pelo ponto negativo? Pelo ponto positivo. Bora lá falar de coisas boas por enquanto. E o primeiro ponto positivo que eu coloquei aqui foi não ter gastos fixos como água, luz, internet, aluguel, condomínio. Isso aqui para mim já é um super ponto positivo. Por quê? Tendo esses gastos fixos, mesmo que a gente não atenda, a gente precisa honrar esses compromissos. A gente precisa pagar. Então quando a gente não tem esses gastos fixos já estabelecidos, a gente fica mais tranquila. Dá para respirar um pouquinho mais aliviada. O segundo ponto positivo é proporcionar comodidade para o nosso cliente. O cliente está ali no conforto da casa dele, vai receber você, não precisa se preocupar, trocar de roupa, aquela coisa toda, pegar o carro, sair, pegar um Uber, um ônibus, enfim, e ir até a gente. Então isso gera uma comodidade para os nossos clientes e aí se torna um grande benefício. O terceiro ponto positivo é mais facilidade para ampliar a cartela de clientes. Quando a gente vai na casa dos nossos clientes, a gente consegue gerar conexões melhores. Então tem a vizinha que viu, tem a prima que está ali, tem a mãe que está, tem a tia que está, tem, sei lá, um monte de gente que está ali naquele convívio acaba vendo e desejando o serviço. Então isso facilita essa ampliação da cartela de clientes. O que é visto é desejado e também é lembrado. Então se você vai lá com frequência, todo mundo que está em volta ou está dentro de casa vai desejar também aquele serviço. O outro ponto positivo, porque eu já me perdi aqui nas contas, mas foi um, dois, três, quatro. O quarto ponto positivo é clientes mais fiéis e com um poder aquisitivo maior. Então as pessoas que buscam por esse serviço a domicílio são pessoas que já estão desejando um conforto maior. Por isso elas tendem a ficar com esses profissionais por mais tempo, se fidelizar e também tem um poder aquisitivo maior. Porque um profissional ir à casa para poder realizar um tratamento, normalmente o valor é maior do que a pessoa se deslocando até o local. Então por isso a gente tem esse benefício de clientes mais fiéis, porque gostam desse serviço, de serem atendidos em casa. E normalmente eles vão ter um poder aquisitivo maior. O quinto ponto positivo é poder cobrar um valor mais alto dos atendimentos. Porque a gente vai proporcionar conforto e além disso a gente precisa colocar no nosso cálculo o valor de deslocamento. Então tem pessoas, tem profissionais que acabam cobrando um valor menor por ir até o cliente. Mas tem que ser o contrário. Se você vai à casa do cliente, você vai proporcionar esse conforto a mais para o cliente. Você precisa cobrar um valor a mais também, até porque tem o seu deslocamento. Então se você estivesse em um estabelecimento, você ia atender mais de uma pessoa. Porque não ia ter engarrafamento, não ia ter trânsito, não ia ter esse tempo perdido com o deslocamento. Então o valor que a gente vai cobrar por esse serviço, ele também deve ser maior. E isso acaba também sendo um benefício, porque a gente consegue lucrar mais. Já que a gente não tem esses gastos fixos mensais, tantos gastos fixos mensais. E a gente vai cobrar um valor a mais para poder gerar e proporcionar esse conforto ainda melhor para os nossos clientes. Agora a gente vai ver o quê? Os pontos negativos, porque tem ponto negativo também. E o primeiro ponto negativo que eu coloquei aqui foi o que me fez desistir e não me adaptar com essa forma de atendimento. O que é? Carregar equipamento, cosmético, maca para cima e para baixo o tempo inteiro. Meu Deus, isso é muito cansativo. Então vai aí o primeiro ponto negativo. O segundo ponto negativo já complementa o primeiro ponto negativo. O que é? Arrumar e desarrumar tudo que vai ser realizado no procedimento. Então arruma a mala, desarruma a mala, arruma a mala, desarruma a mala, abre a maca e fecha a maca. Isso aí para mim é super cansativo. Então foram aí os dois pontos positivos. Os dois pontos negativos. Positivo não. Quer dizer que para algumas pessoas possa ser até que seja positivo, né? Mas para mim entrou aqui como um ponto negativo. Agora me conte aí se para você é positivo ou é negativo. O terceiro ponto negativo é o tempo perdido no deslocamento entre um cliente e outro. Tem locais que tem muito engarrafamento. Eu quero ver a galera de São Paulo falando. Minha gente, eu fui para São Paulo e um trecho de 14 quilômetros a gente demorou uma hora, duas horas por conta do engarrafamento. Então eu sei que São Paulo tem um engarrafamento aí que é cruel, né? Então tem esse ponto negativo e a depender de onde você atende, da cidade, do estado, enfim. Do local em que você está realizando o atendimento, você possa se deparar com esses engarrafamentos aí que vai fazer com que esse deslocamento leve um tempo muito maior. E tempo é dinheiro. Isso mesmo. Então a gente tem que pensar em tudo isso também. Já me perdi aqui de novo, mas foi um, dois, três, quatro. O quarto ponto negativo é atraso nos atendimentos. Isso aqui é uma conversa seríssima. Quando a gente vai atender o cliente na casa dele, ele se sente em casa porque de fato ele está em casa. Mas ele fica ali mais à vontade. E aí tem atraso porque ele esqueceu o horário. Aí vai se arrumar. Às vezes você chega e a pessoa ainda está tomando café. Ou então parou para poder atender um telefone. Ou então o filho chamou, aquela coisa toda. E isso vai gerando atraso no atendimento. Então isso também é um ponto negativo. Porque se você tiver uma cliente marcada a tal horário e outra cliente naquele outro horário, já bagunça tudo com esse atraso. Então eu sou uma pessoa que eu não gosto de atraso. Não gosto não, viu? Então tinha ali meus negócios no horário certinho. Quando atrasava um pouquinho eu já ficava nervosa, né? Agoniada porque tinha o próximo cliente. Então eu tenho que respeitar o outro, né? Que vai chegar. Por isso eu prezava muito pelo horário ali dos meus atendimentos. Eu gostava de fazer certinho para não atrasar e gerar aquele transtorno todo para o outro cliente. E aí já fica chateado. Enfim, eu prefiro evitar. Mas nos atendimentos a domicílio isso acontece com frequência. Porque tem essas brechinhas aí que vão aparecendo durante o procedimento. Então atende um telefone, chegou uma encomenda do correio, filho que chamou, não sei quem chamou, enfim. Então tem esses atrasos. E o quinto ponto negativo é que é difícil manter o clima de atendimento. Às vezes aquele atendimento ali vira uma grande festa, um grande evento. Então manter esse clima às vezes fica um pouco complicado. E o último ponto negativo que eu coloquei aqui na minha lista é mais desgastes dos equipamentos por conta do deslocamento. Então às vezes a gente tem um equipamento, né? Então tem que tirar, colocar na bolsa, transportar ele. Então isso tudo faz com que os equipamentos eles se desgastem muito mais rápido. Então a manutenção vai ter que ser mais rápida, né? Então vai ter um tempo menor. Então a gente vai precisar fazer mais manutenção. Às vezes até comprar um outro equipamento em um menor tempo, quando comparado com o equipamento que fica ali em uma clínica, paradinho. Não tá nessa movimentação aí constante. Então esses aqui foram alguns pontos positivos e pontos negativos que eu listei. Coloca aqui pra mim os pontos positivos, né? Que você acha do atendimento a domicílio, atendimento a home care. Coloca também os pontos negativos que eu não listei aqui, mas que pra você faz super sentido e vai ser importante esse compartilhamento. Não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrita. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Beijos!